Marcos Guimarães está comigo agora, pacientes reclamam da superlotação no UGOL, hospital de urgência governador Otávio Laje. Marcos, a informação e os vídeos que nós recebemos é que tem paciente até no corredor do hospital aguardando atendimento. Pois é, Aloares, as imagens são surpreendentes que mostram um caos, um verdadeiro caos dentro do UGOL. Nós estamos aqui, neste momento, logo na entrada e a gente recebeu muitas informações, muitas reclamações de pacientes e familiares reclamando da superlotação. Aloares, os pacientes estão aguardando em macas nos corredores, alguns há mais de um dia, sem medicação. A gente recebeu relato de pessoas que nem sequer tiveram medicação, pessoas reclamando de dor. A gente está aqui ao lado da Rosana, o filho dela, está lá internado, está dentro do hospital. Rosana, seu filho, ele chegou ao hospital no domingo e ele ficou em uma dessas macas. Qual era o cenário que você viu lá dentro? É como se fosse um filme de terror. Aquele corredores cheio de pessoas, todas machucadas, passando mal, gritando, pedindo socorro familiares, gritando, fazendo escândalo. Porque aqui, para você conseguir alguma coisa, é através de escândalo. Infelizmente, vocês precisam gritar para conseguir um atendimento digno. Isso, isso aqui é muito desumano, isso aqui não existe. O nosso governador Caiado esteve aqui, na segunda-feira, entregando um título. Eu queria perguntar para ele, que título é esse? Por quê? Somos nós, cidadões, que temos que dar o título, o gol. Deixa eu te perguntar, o seu filho, ele chegou com uma dor muito forte, né? E aí, ele ficou sem medicação? Ele ficou sem medicação. Ele entrou aqui no domingo, lá para dentro, a partir das 18h e 38h do domingo, né? Às 11h da noite, o médico passou tomografia para ele, né? Durante esse período, ele ficou sem medicação e passou a noite no corredor, passei a noite aqui, do lado de fora. Fiz um pequeno escândalo para poder entrar. Foi aonde que eu vi coisa pior do que o vídeo que eu fiz, né? Muitas outras famílias estão na mesma situação lá? Na mesma situação. Nas macas, não estão nos quartos, pelos corredores mesmo? Pelos corredores. Eu consegui, através de escândalo, colocar ele numa enfermaria, na terça-feira à noite, ele passou a quarta e hoje, até agora, o médico não passou no quarto e ele está sendo medicado. Por quem? Você está tendo contato com ele por telefone, né? Ele relatou que desde ontem o médico simplesmente não passou. Ontem à noite eu liguei para ele, né? Na frente da assistente social, porque lá no sistema dela não tinha nada sobre relato de médico. Se ele nem estivesse no hospital? Não, aí ela ligou lá, né? A enfermaria do andar que ele estava, da ala lá que ele estava, e eles falaram que o médico passou, só que ele não viu porque ele estava dormindo. Como que o médico vai e não acorda o paciente para saber o que o paciente está sentindo? Isso aí é realmente mentira. Isso não existe. Liguei de viva voz na frente dela, perguntei para ele, ele falou para mim, mãe, só passou um ortopedista aqui para olhar o senhor. Mas eu e o outro rapaz não passou nenhum médico. Pois é, Olores. Portanto, ela e o filho ainda aguardam o atendimento dele, outras famílias também. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação do Gol, que informou que havia alguns serviços que estavam paralisados durante a pandemia e esses serviços foram retomados agora. Por isso, aumentou muito o público, né? A população dentro do hospital. Em alguns momentos, em alguns horários de pico, há sim uma lotação um pouco maior. Mas o hospital informou que mesmo com essa alta demanda, vou ler na íntegres final, todos os pacientes são devidamente acolhidos de forma segura pela equipe multiprofissional do hospital. A unidade ainda reforça que possui um quantitativo de profissionais e insumos adequados para a demanda recebida. Deixa eu te perguntar, você acha que o número de profissionais e insumos estão adequados, vendo aquela situação ali, aquele tanto de pacientes nos corredores? Isso não procede o que eles falaram. Não tenho isso. Aqui, não. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, anota e o comentário aqui de uma mãe que está com o filho ali, aguardando pelo atendimento, viu? Pois é, todo mundo sabe, né? Que o meu WhatsApp está lá na minha rede social e eu não atendo ligação, mas eu falo com todo mundo. O dia inteiro, de noite, meia-noite, eu estou falando com as pessoas. E o que eu tenho recebido de vídeos do Gol, do Agamap, reclamando de atendimento no Hugo. Ou seja, a pandemia está passando, graças a Deus. E cadê aquelas UTIs? Cadê aqueles profissionais? Não era para ter, sobrando, não comprou tanta UTI aqui no estado de Goiás? Não montou tanto hospital aqui no estado de Goiás? Cadê aquela estrutura que foi montada no auge da pandemia? Será que desativaram tudo isso aí? É o que a gente espera. Então, qual a resposta à secretarista do Aude de Saúde? Porque do jeito que está aí, as imagens que nós estamos recebendo, o negócio não está bonito não, viu? O negócio está complicado. Obrigado, Marcos. Vamos continuar cobrando essa situação aqui. Obrigado. Obrigado.